Você sabe com quem está falando Mas o homem ficou indignado Como é que você tem coragem De barrar um doutor deputado Perguntei-lhe qual é a sua graça Quando disse eu dei um passo atrás Me lembrei foi no senhor que votei Mas agora eu não voto mais Aqui dentro o doutor não vai entrar O senhor também lá não me recebeu Não sou a autoridade do lugar Mas quem canta de galo aqui sou eu Eu não sou a autoridade do lugar Mas quem canta de galo aqui sou eu Você sabe com quem está falando Desse jeito me disse o doutor Pela beca que ele estava usando Era deputado ou senador Eu pedi a sua identidade Mas o homem ficou indignado Como é que você tem coragem De barrar um doutor deputado Como é que você tem coragem De barrar um doutor deputado Perguntei-lhe qual é a sua graça Quando disse eu dei um passo atrás Me lembrei foi do senhor que votei Mas agora eu não voto mais Aqui dentro o doutor não vai entrar O senhor também lá não me recebeu Não sou a autoridade do lugar Mas quem canta de galo aqui sou eu Eu não sou a autoridade do lugar Mas quem canta de galo aqui sou eu Deputado Deputado Tá lembrado daquele chave cadeira que o senhor me deu Passei cinco horas esperando E o senhor saiu pelos fundos E eu lá esperando Até hoje deputado Tá esquecido Sabe com quem tá falando Aquele rapaz que ele deu vó